Oi lindas, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Trouxe umas coisinhas que eu comprei na Shein e na Shopee, porém, como eu saí correndo agora de casa, que eu tô gravando aqui no estúdio, como eu saí correndo, eu esqueci algumas coisas lá, então alguns produtinhos aqui eu vou postar como takezinho, tá? Vou postar aí um vidinho separado, mas vocês vão ver tudo que eu comprei na Shein e na Shopee esses últimos dias. Deixe um like se você gosta de comprinhas de lojas da China, se inscreve no canal, tem playlist aqui de lojinhas da China, tem várias coisinhas legais que eu compro na China, Shopee, também tem produtos que eu compro no AliExpress, na loja CUT, então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, fica por aqui e segue aí na playlist, tá? É muita coisa boa. Bom, eu vou começar com as coisas da Shopee, tá? As coisinhas da Shopee. Ontem chegou esse tênis, eu não trouxe a caixa, mas ele veio na caixa, esse tênis aqui, ó, que eu achei ele muito, muito lindo, embora eu achava que essa parte aqui, na foto, ele tava meio nude, ele não tava mostarda, ele tava nude mesmo, mas mesmo assim eu gostei, olha aqui a qualidade do tênis, é uma qualidade muito boa, ontem eu fiquei com ele o dia inteiro aqui no estúdio, e ele é muito confortável, tá? Não apertou meu pé, meu número 36 que eu peguei, ó, deu certinho no meu pé, e ele vai ficar muito lindo, porque eu tô muito na vibe desses tons mais quentes, né? Nude, marrom, beige, então eu acho que vai combinar, né? Se eu colocar uma blusinha marrom, uma calça jeans, ou um short, uma saia, vai ficar bonitinho, ó. Então, gostei, ótima compra, vou deixando pra vocês aqui o valor de cada produto. Também na Shopee, eu comprei umas passadeiras de mesa, comprei três passadeiras, tudo na mesma loja, e eu tô encantada, encantada com o acabamento dessas passadeiras, gente, sério. Eu compro muitas coisas de casa na Shopee, né? Vocês sabem, sempre tava aqui pra vocês verem depois. E eu percebo que assim, não é que o pessoal, eu acho que a demanda é muito, a demanda é muito, então o pessoal vai costurando de qualquer jeito, né? Sobra fio e tudo mais. Essas passadeiras, inclusive elas são neutras, ó, comprei uma preta, uma branca e uma nude, tá vendo? Tem um metro e meio de passadeira. Mas, gente, olha, olha bem o acabamento dela, gente, olha isso. Olha isso aqui, reto, eu sou muito, eu sou muito observadora, né? Então, eu vejo, eu observo muito isso. Olha aqui, olha que coisa mais certinha. Então, eu achei esse acabamento impecável dessas passadeiras, olha, bem retinho, bem bonitinho. É uma passadeira neutra, ó, tá vendo? Simples. Vai colocar no meio da mesa e em volta eu coloco o suplaz, né? E eu amei esse acabamento, embora é muito simples, aquele material que não amassa, sabe? Eu esqueci o nome desse material aqui. Vou deixar escrito pra vocês. Não amassa, mas eu fiquei encantada com a qualidade e o capricho na hora do acabamento dessas passadeiras. Muito bem feitinha, indico demais essa loja, moça que fez, muito caprichosa. Aí eu comprei esses três, ó, o bege, esse daqui é o preto, também no acabamento impecável. Esse daqui eu quero usar quando eu vou colocar a mesa do suplaz do Mickey, na turma do Mickey. Sabe aqueles suplaz do Mickey que eu tenho, vermelho e preto? Aí eu comprei esse daqui pensando nele, na verdade. E o branco, que tem que ter, né? Olha aqui que bonitinho esse acabamento. Gente, eu tô encantada. Muito caprichosa, muito caprichosa, eu amei. Foi muito barato, principalmente por isso, né? Pelo valor. Foi muito barato cada passadeira, cada caminho de mesa. É caminho de mesa, não é passadeira, é passadeira do chão, né? Caminho de mesa. Muito lindas esses caminhos de mesa. Eu adorei, 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 adorei. Comprei muito de outras cores, vou até dar uma olhadinha lá se tem outras cores. Comprei também duas camisas, tá? Vou deixar pra vocês um tequizinho aqui mostrando pra vocês. Comprei duas camisas também na Shopee. E comprei também um kit de shampoo e condicionador da Seage. Vou mostrar pra vocês agora no take. Também na Shopee, comprei esse kitzinho da Seage. Liso, intenso, shampoo e condicionador. Eu nunca usei nada da Seage, foi a primeira vez. Já testei, gostei bastante. Paguei super baratinho, gente, em cada um. E aí, eu tô preferindo comprar essa linha na Shopee, tá? Tô preferindo comprar online do que por catálogo ou pela revista. Eu achei que sai muito mais barato comprar na Shopee ou online. E eu, as meninas, amamos. Já usamos, eu fiz uma vez só, gostei muito do resultado no meu cabelo. Quero muito a máscara dele agora, né? Comprei mais pra testar esse kitzinho, Shopee, o condicionador. Agora quero a máscara. Então, eu amei, gostei bastante. Já isso daqui, vocês não vão acreditar o que é. Gente, isso daqui é uma barraca de camping. Vocês estão vendo aí que eu nem abri ainda, porque a gente quer abrir num lugar que a gente consiga montar ela, né? Que aqui em casa é apartamento, eu não vou conseguir montar isso aqui, né? Mas é uma barraca de camping. Vou abrir pra vocês poderem ver a cor dela, tudo. Peraí. Olha, ela é camuflado. Meu esposo não gostou muito por ser camuflado, porque ele é militar, né? Então, ele não aguenta mais isso aqui. Mas eu gostei porque ela era mais discreta que tinha. Tinha uns azuis, tinha laranja. Aí eu falei, ah não, vamos pegar o camuflado? Porque ela é mais discreta. No meio do mato não vai nem aparecer. Então, eu gostei mais por isso, né? Por ela ser camuflada. Eu também não gosto muito de camuflado, porque a minha família inteira é de militar. Então, também não tô enjoada dessa cor. Mas, assim, era o mais discreto que tinha, né? Aí ela é assim, ó. Tá vendo? Ela montada fica assim. Cabe aqui até quatro pessoas, que eu achei bem legal. Então, é... Quando eu abrir, quando eu fizer um vídeo sobre isso, eu quero fazer um vídeo pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? De gravar camping, que a gente tá querendo muito acampar. E aí eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Aí quando eu abrir ela em algum momento, gente, eu mostro pra vocês. Gravo um vídeo só com ela, só montando, só sabendo como é que é. A gente, todo mundo entra, nós quatro entra pra ver se cabe mesmo. Hoje foi mais pra mostrar pra vocês essa comprinha, assim, super inusitada. Porque a gente nunca campou na vida. Eu não tenho nada de camping. Isso daqui é a primeira... Nosso primeiro material de camping. Vamos embarcar nessa aventura, que a gente gosta muito de mato, né? De... A gente ama campo. Então, compramos, né? Pra gente fazer um teste. Aí quando a gente abrir, eu mostro pra vocês. Olha só, gente. Que linda essa camisa. Comprei duas camisas também da mesma loja. Deixa eu abrir a janela aqui pra ver se melhora. Melhorou? Olha. Olha que linda essa golinha. Tá vendo? Tem esses detalhezinhos na gola. Essa cor que tá super na moda, né? Marronzinho, nude. Olha aqui a gola aqui. Ah, manga. Que coisa fofa, gente. Ela fica linda no corpo. Linda, linda, linda. Foi muito baratinho. Vou deixar no preço pra vocês. Foi bem barato. E ela veste muito bem. Ela só é bem fina, né? Olha aqui. Tá vendo? Dá pra ver minha mão embaixo, ó. Ela é bem fininha. Mas eu uso ela com uma blusa de lã que eu tenho bem fininha. E aí ela nem aparece. Como ela tem esse caimento assim, esse tecido mais molinho. Ela nem aparece a blusa de baixo. Então, assim. Vale super a pena ela. Essa blusa de lã por baixo. Ela por cima é um casaco bem quentinho. Gente, fica muito lindo. Muito. Ela é muito delicada. Ó, os botão aqui veio certinho. Tá vendo? Porque a outra que eu vou mostrar pra vocês veio faltando um botão. Vou mostrar pra vocês. Mas essa é linda. Essa aqui tá sendo minha preferida. Olha aqui. O marrom dela original. Essa aí que vocês estão vendo agora, ó. A luz pegou bem agora. Essa corzinha dela. Linda, né? E a segunda camisa é essa rosê com preto. Eu achei ela também maravilhosa. Olha só. Só que ela é mais comum, né? Ó, a costura dela é bem comum. Vem dois botões. A outra também tem esse botão aqui, tá? Que você pode dobrar. E ela fica três quartos, tá? Aquela outra marronzinha também tem. Eu não sei pra vocês, mas ela também tem. O botão, ele é de tecido também, ó. Que eu achei bem legal esse detalhe. Ela é muito bonita. O único problema dela... Ó, tem bolso. O único problema dessa é que essa manga... Cadê? Foi essa. Não é essa. Tá vendo, ó? Veio sem o furo. Sem o rasguinho, ó. Pra poder prender. Aqui já veio, ó. Consegui prender, tá vendo? Tanto que eu deixei de usar ela por conta disso. Eu não usei ela ainda, essa blusa. Aqui veio certinho, ó. Já aqui não veio a passagem pra colocar o botão. Então, eu vou levar numa costureira pra ela fazer. Porque como esse tecido é muito fininho... Se eu cortar de qualquer jeito, ele vai desfiar, vai ficar feio. Então, eu tenho que levar numa costureira. Vou levar na Leila pra ela arrumar pra mim. Mas a camisa em si ainda, ó. Ela é muito bonita, né? Com jeans, assim, fica bem bonito. Tem esse bolso. Agora, é bem bonitinho. Também fica bem dobradinho, ó. Eu peguei... As duas eu peguei M na intenção de colocar a blusa por baixo. Tá? Por isso que eu peguei M. Mas ela veste muito bem. Muito, muito linda. As duas camisas... Eu tô apaixonada. Duas camisas lindas. Se eu não me engano, foi da mesma loja. Mas se não for, eu vou deixar a loja separada pra vocês aí. Tá bom? Lindas, né? Aí, eu também comprei dois calçados. O deles foi essa bota. Que eu tô usando muito. Dá pra vocês verem, né? Que eu tô usando demais ela. Olha só que linda, gente. Ela é muito linda. Ela tá atourada embaixo. E aqui em cima, ela é tipo uma meia. E ela fica tão linda no pé. Tão linda, tão linda, tão linda. Gente, se for, super baratinho também. Olha que linda. É que eu coloquei aqui, que eu já usei. Não queria colocar na cama. Olha aqui, que fofura. Usei ela ontem. Usei ela pra viajar. Ela é muito bonita. Ela fica muito linda no pé, né? Olha. Que gracinha. O número que eu peguei, esse daqui, acho que foi 36. E coube perfeitamente. Fica lindo, lindo, lindo. Fica bem grudadinho. Aí, você pode dobrar também. Usar ela dobrada. Quer ver? Assim. Tá vendo? Você pode usar ela dobradinha também. Como se fosse um cano curto. Ou como um cano médio. Que ela é toda aberta. Porque tá bem quentinho. Porque essa aqui parece uma meia bem grossa. Ah, eu tô apaixonada nessa bota. Sério. Eu tô usando muito ela. Inclusive, comprei uma outra bota marrom. Na Shopee. Tá chegando. Vou mostrar pra vocês quando chegar. Mas essa tá sendo a minha preferida. Muito, 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 muito linda mesmo. E agora, vamos para a Shein. Da Shein. Chegou aqui umas coisinhas nossas. Comprei essa bolsa aqui pra Ellen. Ó. Tá aqui a bolsinha do plástico. Ela tem uma bolsa preta. Baguete. Aí ela quis uma nude. Aí eu comprei essa daqui pra ela. Ela que escolheu, na verdade, ó. Que ela gosta assim, simples. Mas o tecido é muito gostoso. É um material muito bom, por sinal. Dentro não tem bolso. Ó. Bem simples. Mas assim que elas gostam, né? O adolescente, quanto mais básico, melhor. Eu também gosto. E essa daqui é da dona Ellen. Da Emily também. Gente, eu falo muito da Ellen. Porque a Ellen, ela é que nem eu, né? A Ellen, tudo ela quer. A Ellen, ela é falante. Ela é... A Emily, o que você der pra ela, tá bom. O que você quiser pra ela, tá bom. Ela vê a Ellen escolhendo essas coisas. Ela fala, ai mãe, deixa que a Ellen escolhe e use nós duas. Ela é assim, tranquila, entendeu? Por isso que eu falo mais a Ellen. Que a Ellen quer mais pidoncha mesmo. Mas é pras duas. As duas vão usar a bolsinha. Tanto que tem uma pretinha, mas que as duas usam também. Elas tem muita bolsa. Principalmente bolsinha lateral, assim, sabe? Que elas gostam de usar assim. Aí essa daí foi a da Ellen. Essa daqui preta foi pra mim. Mas elas vão acabar usando também. Deixa eu mostrar a minha preta. Eu achei muito linda. É básica também, mas eu achei bonitinha a alça. E a gente consegue arrumar ela, sabe? A alcinha. Assim, muito bonitinha. De colocar assim, ó. De usar assim. Ela é bem fofinha, gente. Bem fofinha. Você tem que arrumar essa parte aqui, sabe? Que é o gatinho. Mas é tranquilo pra arrumar. Achei muito, muito, muito bonitinha essa bolsinha. Também. Essa bolsinha eu queria, ela fazia tempo. Fazia tempo que eu queria ela. Inclusive, ela veio dobrada assim, ó. Ela veio dobrada aqui dentro, assim. Vou deixar ela assim pra desamassar. Eu queria ela há um bom tempo, já. E quando ela chegou, eu fiquei muito feliz que ela realmente é o que eu esperava. O tecido é igual essa nude da Ellen. Dentro não tem nada, não tem bolso. E o fecho. Bem, bem fofa essa bolsinha aqui. Simples, né? Dá pra usar com tudo. Calça jeans, vestido. Você consegue usar com qualquer coisa. Muito bonitinha essa bolsinha aqui que eu deixei. E barato, né? Vocês viram o preço aí. Super baratinho. Aí eu comprei duas saias pra mim, no caso. Pra usar no inverno com meia grossa. Tá? Eu até tirei umas fotos pra postar lá na avaliação. Eu vou deixar pra vocês aqui a foto dela no corpo. Eu amei essas saias. Achei que elas ficaram muito lindas. Mas eu sei que eu só vou conseguir usar elas com meia grossa por baixo. Então, eu só vou usar elas no inverno, mesmo quando tiver frio aqui em São Paulo. Aí eu peguei essa aqui, ó. Que é de veludinho. Tá vendo? Ela é uma saia de veludo. Ó. Ela é curta, assim, curtinha. Esse daqui, esse botão fica assim no meio mesmo. Ela é curtinha. Bem bonitinho pra usar com meia grossa. E bota. Parece que eu comprei. Pra usar com meia grossa e bota. E um casaco, sabe? Fica bem lindo. Ó. O zíper aqui atrás, meio noite. Graças a Deus. O meu melhor é que esse zíper viesse preto ou branco, né? Que tem muito disso na cheia. Mas a saia é linda. Esse meu tamanho, eu acho que é o S. Deixa eu ver aqui. É. Tamanho S. Que é o P. Mas tem vários tamanhos. Muito bonitinha. Vou deixar na foto aí pra vocês poderem ir vendo como é que ela ficou no meu corpo. Eu adorei. Acho que ficou bem fofo. Só porque ia ficar grande na cintura. Mas ficou ok. Assim, sobrou um pouquinho na cintura, mas eu não vou apertar. Vou deixar assim mesmo. Porque eu coloco blusa grossa por dentro. E aí fica bom, né? E também comprei essa outra saia preta que eu apaixonei, assim, no corpo. Ficou muito lindinha. Ó, também ela é curta. Também pra usar com meia grossa. E bota. Bora no inverno. Ela é de elástico, que me ajuda muito pra fazer minha cintura. Eu amo saias, calças que tem elástico, assim, por conta da minha cintura, que é muito chata. Mas ela é ótima. É um tecido bom. Tá vendo? Um tecido grosso. Vem os botões. Ainda vem um botão de reserva. Se caso cair, eu posso colocar. Então, eu adoro isso na Shein. Eles sempre mandam... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles sempre mandam botão de reserva. Cadê o botãozinho? Aqui, ó. Tudo que é casaco, blazer, tudo que vem botão, eles mandam de reserva. Tá vendo? Eu acho muito bacana quando eles mandam assim, que eles já estão aí prevenindo que se perder um botão desse, tem uma reservinha, né? Então, eu gosto disso na Shein. Eles são muito caprichosos, né? São atenciosos nessa questão, né? E pronto, meus amores. Comprei também uma barraca de camping. Gente, nós estamos muito aventureiros. Sim, chegou a nossa vez aventureiros. Não montei a barraca ainda. Não abrimos ainda. Mas eu comprei uma barraca de camping. Vou deixar aqui a foto da barraca pra vocês poderem ver. E vou fazer um tequizinho mostrando aí ela. Eu não abri ainda, tá fechada. Mas eu tenho que abrir ela pra montar. Enfim, compramos essa barraca. Eu quero muito que vocês deixem aqui embaixo se vocês gostam desses vídeos de aventura, de viagens, de aventuras no meio do mato. Porque a gente gosta muito dessas coisas. Então, a gente vai comprar aos pouquinhos as coisinhas de camping pra gente poder acampar mesmo nos campos por aí de São Paulo, né? Pesquisamos algum. Tem bastante em Mariporã, né? Que é o mais próximo daqui da minha casa, Mariporã. Tem bastante lugar legal aí pra fazer acampamento. Então, comenta se vocês gostam desses tipos de vídeos. Porque eu queria trazer aqui pro canal esses vídeos mais aventureiros. Pronto, minha vida. Essas foram as minhas comprinhas. Últimas comprinhas. Não foram muitas coisas. Mas vai chegando as coisas. Eu vou mostrando pra vocês. Sou aquela de penchinchar bastante mesmo. Tanto na Shein quanto na Shopping. Ainda mais agora sendo uma estudante, né? Pagando materiais. Pagando aí mensalidades. Então, eu preciso tá aí, né? Dando uma dosada. Mas, obviamente, que eu for comprando. Eu vou mostrando pra vocês. E vou indicando também lojas boas e baratas na Shein e na Shopping. Ah, gente. Deixando claro também que, às vezes, esses produtinhos que eu compro na Shein, eu pego na promoção relâmpago, tá? Embora essas saias aqui eu não comprei na promoção relâmpago, não. Eu comprei no preço normal. Mas tem muitas coisas que eu compro na Shein que é na promoção relâmpago. As bolsas também eu não comprei na promoção. Comprei no valor normal. Então, achei ela super barata, porque tava no valor normal. Mas, às vezes, eu posto um vídeo aqui da Shein e é promoção relâmpago. É quando vocês entram lá e é outro valor. Então, pode ser que seja por isso, tá? De coisas que eu compro na promoção. Que daí vira o dia e já não tá mais na promoção e já volta o valor normal. Mas essas comprinhas aqui que eu fiz hoje foram preços normais, tá? Sem promoção. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Um like bem cheiroso, bem bonito, bem maravilhoso. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu sei que eu tô bastante sumida. Tem vídeo pra editar e vai postar pra vocês mais aquela correria, né? Porque essa semana eu tô de recesso. Vou ter cinco dias só de recesso, sem aula. Só cinco dias. Não vou ter férias. Então, eu tô tentando conversar mais com vocês no Instagram essa semana. Tô tentando aparecer mais. Que mesmo assim ainda é difícil, porque daí eu me super loto aqui no trabalho, né? E várias coisas pra fazer em casa também, que são muitas coisas. Faixina, roupa pra lavar, adoidado, cortina, gredom. É muita coisa na nossa vida, né? Muita coisa na nossa cabeça. Mas eu vou tentar sim, tá? Trazer pra vocês uns conteúdos dessa semana aqui no canal. Também lá no Instagram. Se você tem Instagram, segue lá. Tá, minha coisa linda? E é isso. Um beijo nesse coração lindo que eu amo. Obrigada pelo carinho, pela compreensão, pelo amor de vocês de sempre. E a gente se encontra no próximo vídeo, que eu espero que seja em breve. Um beijão e até lá.